O Albert chega agora trazendo aí as primeiras informações pra gente do setor policial. Albert Silva, tem gente aplicando mais golpe aqui em Três Lagoas. Tem golpe novo na praça, Albert? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Beto Silva. Bom dia pra você que tá acompanhando aqui o nosso RCN Notícias nesta manhã. Pois é, Ana, é golpe em cima de golpe, né? A Polícia Civil aqui do estado do Mato Grosso do Sul tá alertando toda a população sobre uma nova fraude, viu? Um novo golpe que vem ocorrendo aqui no nosso estado. Vou explicar pra você que tá acompanhando aqui o nosso telejornal em detalhes. Vendedores de panelas, Ana. Isso mesmo, vendedores de panelas. Aquelas panelas alemãs, italianas, né? Que prometem toda aquela qualidade, com preço baixo. Mas, na verdade, são golpistas, viu? Então tem que tomar muito cuidado a esses detalhes aí. Eles se apresentam como representantes aí de marcas famosas e utilizam técnicas de venda pra convencer aí as pessoas, né? A comprar aí esses produtos. Aí, Ana, o que que acontece? Após a venda, muitos clientes têm relatado aí que esses produtos, que essas panelas, vêm apresentando aí defeitos, né? De fabricação, como rachadura, deformações, resistência. E também não tem aquela durabilidade que os vendedores falaram que tinha. Aí os golpistas realizam também, né? Cobranças indevidas no cartão de crédito aí desses clientes. E é importante sempre verificar aí a procedência do vendedor, da marca, do produto, né? Antes de efetuar aí qualquer compra. Caso, né, você tenha sido vítima desse tipo de golpe, a recomendação é procurar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima pra registrar aí o boletim de ocorrência e buscar orientações sobre como proceder aí pra tentar recuperar aí o dinheiro e também o produto adquirido. Portanto, esses golpistas vêm agindo aqui no nosso estado, prometendo, né? Dizendo aí que as panelas são boas, mas não. Na hora que você compra a panela aí, já cai o cabo, já não tem aquela durabilidade, né? E aí, aquela dor de cabeça, viu? E são golpistas. Portanto, a polícia orienta pra tomar muito cuidado com esse tipo de, né, pessoa que de repente... Que a venda, né, Ana, ela é tete a tete, ela é casa em casa, né? Então, às vezes a pessoa acaba gostando aí do produto, acaba gostando aí da panela, fala, não, eu vou ficar com a panela, mas infelizmente tá caindo num golpe, né? Ele falando aí que as panelas é de uma marca muito conhecida, né? A pessoa vê aí e acaba caindo num golpe. Então, tomar muito cuidado é a orientação da Polícia Civil, Ana Cristina.